Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Frostpunk e tá chegando alguém aqui, mano. Tá chegando alguém aqui, vamos ver qual é que é. Convidados inesperados. Capitão, um grupo de sobreviventes exaustos chegou em nossa cidade. Por suas explicações afobadas, sabemos que vieram de muito longe e que muitos deles morreram no caminho. A frase, o fim está chegando, continua sendo repetida e dizem haver muitos outros refugiados a caminho. Estão implorando por ajuda, senhor. Nós vamos ajudá-los, enviaremos as nossas equipes de busca para trazê-los à cidade ou vamos ser cuidadosos? Esse grupo entrará em nossa cidade e você decidirá depois o que fazer. Vamos ajudá-los, né? Vamos ajudá-los. Chega uma galera aí e eles... E aí eles avisam que tá vindo mais gente, né? Que tá mostrando aqui, ó. Daqui um dia e quatro horas, chegam mais 27 trabalhadores, 21 engenheiros e 22 crianças, né? Então vai chegar umas cabeças aí, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso gastar esse aço, né? Eu tô com 300 de aço. Deixa eu ver aqui. Casa, né? Vamos melhorar as casas aqui que tem pra melhorar. Eu acho que eu tenho mais local de caça aqui pra melhorar também. Vanguard dos caçadores, ó. Vou melhorar esse aqui e vamos construir mais alguns. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá bom, deu pra construir cinco. Gastar esse aço aí. Tem madeira, ok. Tem 19 pessoas desabrigadas. Vamos ver aqui o que eu posso aprontar aqui pra abrigar esse povo. Eu tenho duas casas aqui que estão sendo melhoradas. Eu vou manter aquele esquema das casas. Vai gastar 15 de aço pra cada casa. Aqui 10 de aço e aqui só gasta madeira. Eu vou fazer por enquanto tenda normal. E aí depois a gente vai melhorando. Então aqui são três casas. Peraí que deu... Deu uma leve mudadinha aqui. Vamos colocar uma rua aqui só pra marcar o terreno. Assim, ó. Ó, deu certinho lá atrás, ó. Aí, beleza. Agora as casas ficam certinhas. Aqui. Quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos ver aqui onde é que fica a torre de vapor. É só pra colocar o pessoal pra dentro das casas, tá? Conforme eles forem chegando depois. Ó, dá até pra pôr uma rua pra trás ainda. Acho que dá pra pôr aqui, ó. Na rua de trás ainda pega tudo ali, ó. Acho que dá pra pôr mais uma fileira de casa. Pessoas, casa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aí a gente vai passar as ruas. Não precisa ser tudo, né? Passou uma rua só, pega atrás e na frente, mas... Vou fazer assim só pra... Tem madeira de sobra. E aí a gente vai esperar entrar o material pra depois só dar upgrade nessas casas. Deixa eu colocar aqui agora... A torre de vapor. Eu falei que ia pôr aqui, né? Olha os passos que pega a torre de vapor quando ela tá... Recebe o upgrade. Dá pra pôr até um pouco mais pra cá, ó. Então vai uma torre de vapor aqui. Aí eu preciso trocar algumas coisas aqui. Por exemplo, esta casa aqui. Eu vou tirar ela e vou colocar uma torre pra manter a ordem, né? Uma guarita. Pra galera não aprontar muito. Eu vou tirar esta casa aqui, por exemplo. E vou colocar aqui... Arena de luta. Vou colocar-se aqui. Eu pegava quase tudo, né? No lugar da torre. Ok, vamos pôr aqui mesmo. Tá frio, né? Tá frio. O pessoal tá reclamando de frio, mas beleza. E deixa eu ver como é que tá a minha situação lá do lado de fora. O pessoal tá voltando. Não tem mais nada pra pegar aqui. Tá voltando o material. Beleza. É só acelerar. Como é que tá a minha pesquisa? Aqui eu tô pesquisando. Tô pesquisando trenós otimizados. Ok, vamos acelerar. Ó, vai começar a entrar bastante aça e aí vai fazendo upgrade aos poucos nas casas. Ficou uma casa ali sem... Sem rua. Aí, pronto. Ó, a torre já tá pronta. Beleza. Tudo certo. Minhas enfermarias já tem gente já dentro. Só acelerar. Ó, mais comida. Botar esse povo pra ir buscar comida. Máximo. Máximo. Ok. Só acelerar agora. Tamo na metade do cenário já. Trenós otimizados. Foi pesquisado. Exploração indústria. Ó, aqui a parte dos exploradores já tá tudo pronto. A parte dos autômatos aqui a gente não precisa se preocupar. Eu falei que eu ia mexer com as próteses, né? Tem gente que tá machucada, né? Tem gente que foi amputada, se eu não me engano. Vamos começar a mexer com as próteses. E tem gente aí que tá zoada. Deixa eu ver aqui. Sancionar a lei das próteses. Adaptação. Aqui, ó. Casa de cuidados e depois prótética. Casa de cuidados. Doentes graves e amputados serão cuidados a custo baixo em casas especiais. Vamos sancionar e aí vai pedir pra construir... A casa de cuidados. Saúde. Casa de cuidados. Tem algum lugar que já tá quente que eu posso colocar? Aqui tá quente já. Só que ali é espaço que eu posso construir casas, né? Acho que aqui pega, ó. Acho que aqui pega o bônus de calor. Cadê? Deixa eu ver se fica branca ali a torre se eu pôr aqui. Não, não fica. Aqui fica, ó. Tá vendo, ó? Aqui a torre não fica branca. E aqui a torre fica branca. Então aqui vai pegar o calor da torre, ó. Da torre de vapor. Então faz a casa de cuidados. Tem que abrir um pub ainda, né? Eu não abri o pub. Pessoas. Pub. Aqui não pega o bônus. Aqui também não pega. Aqui pega, mas eu não queria construir aqui atrás. Que se eu precisar fazer mais casas... Deixa eu ver aqui, ó. Dá pra fazer aqui, né? Aqui, ó. Aqui pega. Pronto. Tem o pub lá embaixo, lá. E aí eu vou construir a casa de cuidados, o pub e resolvo a situação dos refugiados que chegam. Tá, não chegou ninguém ainda, mas o pessoal tá chegando aqui 17 horas. Vamos continuar construindo... Melhorar as casas, né? Estamos a menos 60. Ó, tá vendo? As casas que não estão melhoradas, como é que elas ficam? Elas ficam com o clima menos. E clima menos, eles adoecem, né? Menos, mas adoecem. Então vamos começar a melhorar as casas de trás pra frente. Será que aqui tanto faz? Eu vou melhorar todas? Aí, beleza. Conforme for terminando as casas, a gente vai melhorando elas. Ninguém com fome. Tudo ok. Aqui, por enquanto, tá tudo controlado. A temperatura já vai subir 2 graus. A protética simplificada foi pronta. E aqui eu vou aproveitar e já vou fazer as próteses otimizadas. Que aí eu vou gastar menos pra produzir. Ó, vai produzir mais rápido, desculpa. Aqui são mais caçadores. E eu preciso fazer mais depósitos grandes. Porque já, já vai começar a entrar muito recurso. Principalmente comida crua. Recursos... Grande depósito de recursos. Vou colocar aqui na parte de trás. Vou fazer mais um. Ok, vamos acelerar. Agora é praticamente acelerado aí o tempo todo. Um detalhe ou outro. Esperança tá bem alta, ó. Capataz. Comportamento exemplar. Senhor, um grupo de pessoas encontrou inspiração em seu trabalho sobre a liderança de um capataz e decidiu tentar organizar seu local de trabalho por conta própria. Seu ânimo e motivação estão exemplares hoje. Ó aí, ó. Continue com o bom trabalho. Parabéns. Vamos dar um gás aqui na pesquisa? Ainda não. Ainda não dá. Capataz ainda não dá. A galera ainda tá em cooldown ainda. O capataz. Vamos acelerar. Ó, 10 horas pro povo chegar. Pesquisou as próteses otimizadas. E agora vamos começar a fabricar próteses. Vamos fazer aqui umas... Ah não, não pesquisei a prótética, desculpa. Tem que esperar sancionar a lei. Próxima pesquisa. Aquecimento. O que eu preciso fazer aqui ainda? Alcance do gerador, geralmente eu deixo por último, porque ela nem é tão importante assim. Potência do gerador agora eu não preciso. Vai subir 2 graus. Essa parte de aquecimento, por enquanto, eu não preciso mexer. Vamos ver aqui na saúde e abrigo. As casas já estão... Vamos fazer o isolamento das casas. Não, aqui também é temperatura. Vamos terminar a parte das pesquisas de saúde aqui. Vocês viram que eu não fiz estufa nesse cenário, né? Eu não fiz estufa. Eu trabalhei só com caçadores. Não fiz nada de estufa. Pode ficar aí pra uma próxima oportunidade. Numa dificuldade mais alta. Não sei. Mas nesse aqui eu não fiz. Ó, não terminou ainda aqui. Eu quero aumentar a minha quantidade de aço. Não construíram ali ainda. Vamos melhorar as casas. Ó, promessa de casa de cuidados cumprida. Esperança sobe. A esperança tá quase no máximo. Melhorar a casa. Pessoas, casa. Aí, por enquanto é isso. Gastar esse aço, né? O povo tá no tempo livre ainda. Ah, refugiados do deserto gelado. Fugindo da tempestade. Uma grande multidão chegou em nossa cidade. Muitos deles estão doentes. Dizem que um grande desastre natural está vindo em nossa direção. E que irão morrer sem a nossa ajuda. Não poderíamos ter sobrevivido. Tivemos sorte do nosso explorador polar, Nansen, ter avistado sobre a anomalia. Ter avistado sobre a anomalia e nos mandado evacuar. Por favor, deixa nos entrar. Ó, todos são bem-vindos. 70 pessoas, 30 delas doentes, entrarão na cidade. Descontentamento e esperança irá aumentar. Apenas os saudáveis, 40 pessoas saudáveis ou mandam... Não, aqui vai entrar todo mundo, mano. Aqui não vai ficar ninguém pra trás, não. Ó, entrou uma cabeçada de gente, mas como a gente tem bastante estrutura, tem casa, tem local pra tratar os doentes e tudo mais, então todo mundo conseguiu um lugar pra ficar, né? Inclusive os doentes. O pessoal... Você vê ali, ó, tem 30 doentes sendo tratados. E já, já a gente vai sancionar a lei das próteses, né? Vou acelerar aqui mais um pouco. Vai aumentar a temperatura. Ah, que alívio, hein? Acelerar aqui. Nossa, o jogo dá uma travada quando sobe ou desce a temperatura. Mecanização de enfermarias, pronto. Aqui é a parte de aquecimento, né? Isolamento e vamos fazer inventário das enfermarias. Inventário das enfermarias. Infermaria irão curar as pessoas 15% mais rápido. Então, começar. Vamos lá. Esse povo doente, não. Vamos colocar o aço aqui. Aí, beleza. Agora eu tenho espaço pro aço também. Deixar terminar essas casas. Acho que as casas estão todas prontas, né? Vamos só dar upgrade nelas agora. Ficou um espaço vazio ali. Ah, não. É uma casa já. Ó, mais um caçador aqui. Tá? Chegou bastante gente pra comer. Pove construído. A esperança sobe. Obrigado. Talvez fazer mais... Armazenar mais comida. Ó, vai ter uma queda de 3 temperaturas aqui, ó. Então a gente vai pra menos 70 quando chegar aqui, ó. Então vamos começar a pensar já na parte do isolamento também. Vamos acelerar aqui, ó. Chegou uma onda de 3, ó. Tá? Então já tá avisando que vem coisa ruim por aí. Melhorar aqui. Inventário das enfermarias pesquisado. Vamos pesquisar agora... Deixa eu ver. Eu acho que eu já vou pesquisar já o nível... A potência máxima do gerador. Já pra gente ficar garantido. Fazer todas as pesquisas do gerador. Não sei se vai dar tempo de fazer. Deixa eu ver se dá pra liberar o capataz aqui. Porque agora essas pesquisas são mais pesadas, né? Pesquisa nível 5. Tem bastante comida pra... Pra colocar os capataz aqui pra trabalhar. Aí, beleza. Todo mundo pesquisando. Ótimo. E acelera. Deixa eu ver. Tem uma quest que acontece durante o episódio final, né? A nevasca final. Que... Eu vou deixar pra fazer ela na hora que acontecer. Eu não vou me preparar pra ela, não. Vou deixar ela acontecer. Tem 27 pessoas com fome, mas tem comida. Então tá tranquilo. É só o povo comer. Ó, vou sancionar a lei da protética agora. Adaptação. Protética. Vamos sancionar. Agora... O povo que perdeu algum membro aí por causa do frio. Pode utilizar a prótesis. Aparece ali em cima as prótesis, ó. Tá vendo? Eu vou fazer aqui umas... Deixar umas 30 prontas. E mandar um capataz aqui. Mas rapidinho ele faz essas 30 prótesis. E vamos... Vamos colocar aqui mais uma pesquisa. Agora é muito rápido as pesquisas. Como é que tá aqui a exploração e indústria? Autômatos reprojetados. Eu não sei se eu vou fazer mais autômatos. Talvez eu consiga fazer todas as pesquisas, na verdade. Vamos melhorar a mina de carvão logo? Que agora aumentou o consumo de carvão, né? Então vamos melhorar a mina de carvão. Fazer uma mina de carvão boa. Por enquanto a gente tá com esse excedente aqui, ó. Eu quero aumentar isso aí e fazer mais depósitos. Vamos nos preparar. Vamos nos preparar. Grande depósito de recursos. Será que há mais um aqui? Nice. Tá sempre lá no fundo, lá, os depósitos de recursos. Vamos ver como é que tá a minha coleta de comida. Ó, tá vendo? Já tô perdendo já, ó. Então tem que fazer mais caçadores voadores. Deixa eu entrar um pouco mais de madeira. 186, ó. A segunda leva. Outro grande grupo de refugiados chegou. Estão em condições ainda piores que o primeiro. Entre eles, são vítimas de queimaduras por frio. Todos falam sobre uma enorme tempestade vindo do sul. Nancy nos trouxe ao norte, pois o tempo que passou explorando o Ártico o ensinou a sobreviver aqui a partir dos recursos naturais. Entretanto, ninguém poderia adiviar o que estava por vir. Devemos deixá-los entrar? Todos são bem-vindos. 70 pessoas, 25 doentes e 25 em estado grave. Apenas os saudáveis. 20 pessoas encontraram a necessidade. Desconteitamento irá aumentar levemente. Não, aqui vai entrar todo mundo, mano. Aqui todo mundo vai entrar. Ó, cabeçada de gente doente. 50 pessoas e 25 são graves. Vamos ver aqui o que tem de missão aqui. Policiamento na rua. Senhor, um grupo de bêbados estava perturbando a paz, empurrando uns aos outros, gritando obscenidades e assediando mulheres nas ruas. Nossos guardas interviram e contiveram os bêbados antes que alguém se machucasse. Deixe-os ficar sóbrios ou castigue-os. As pessoas poderão se machucar e o desconteitamento cairá levemente. Mano, aqui não tem boi pra bêbado não, mano. Aqui é castigar. A gente já tá zoado já. Vocês ainda vão ficar fazendo gracinha na rua? Frio do caramba. Não tem ideia, não. Tem uma pessoa sem tratamento, é isso? Não, um doente só. Acelerar. Cadê as próteses que estão sendo feitas? Ainda não. A fábrica irá produzir próteses a partir de 5 de aço. Acho que só não deu a hora da fábrica começar a trabalhar ainda. Vamos aumentar a reserva de carvão. Aumentar a reserva de carvão de novo. E aumentar a reserva de rações. Certo? Deixa eu ver... Eu tô começando a acumular muita ração crua. Então vamos fazer mais uma cozinha? Onde eu posso pôr essa cozinha? Aqui eu pego bônus? Não pego, né, mano? Porcaria. E aqui eu pego? Não pego. Também não pego aqui. Aqui eu pego. Tá, depois se eu tiver que fazer mais casas, eu tenho toda essa área aqui livre. Então vamos meter uma cozinha aqui. Aqui eu pego bônus. Só que não tá adjacente à rua. E eu tô com déficit de comida, né? Então vamos fazer mais caçadores aqui atrás, ó. Deixa eu puxar uma rua aqui. Será que cabe gente aqui? Cabe os caçadores aqui? Acho que não, hein, mano? Acho que eu fiz besteira. Vanguardos caçadores. Acho que não cabe. Deixa eu virar a câmera aqui. É, não cabe. Tá bom, vai aqui mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete caçadores. Vai chegar um monte de gente, ó. A gente precisa de comida. Não é exagero, não. A gente precisa de comida. Deixa eu ver como é que tá lá do lado de fora. Por enquanto ainda não vê as notícias de mais pontos pra exploração. Tem que aguardar por enquanto. Cozinha pronta. Vai fazer comida, ó. Ó a parte de alimentos cruzes, ó. Mina de carvão avançada, pesquisada. Então já vamos melhorar. Mina de carvão avançada. Uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. Já melhorar as três logo. E já na sequência pesquisar a eficiência. Otimização de mineração de carvão. E depois mineração de carvão sistematizada. Vamos lá. Agora vamos começar a aguardar carvão aí, mano. Que o frio tá vindo. Põe a gente pra trabalhar aqui. Põe a gente pra trabalhar aqui. Ó, já pesquisou. É muito rápido. E agora mineração de carvão. Beleza. Máximo. 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 Você tem que estocar comida o mais rápido possível. Porque depois... Que é isso aqui? Ah, tá melhorando. Porque depois vai... Na hora que a nevasca chegar, você não consegue mais sair pra caçar, tá? Aí no caso entraria as estufas, né? Mas se você armazenar bastante comida, você consegue... Você consegue passar a nevasca inteira. Vou acelerar aqui. Pesquisa feita. Agora mineração de carvão. Tá o bicho agora. E vamos melhorar agora... O restante das pesquisas de... Do gerador, né? Essas pesquisas são muito rápidas, tá? Agora porque o meu nível de pesquisa tá muito rápido. Tá muito alto. Então eu tô pesquisando muito rápido. Vou acelerar aqui. Ó o carvão. A terceira leva. O terceiro grupo de refugiados está aqui. Estão à beira do colapso. Exaustos por uma jornada e trazendo consigo muitos doentes graves e feridos. Seu líder, Nansen, não está entre eles. Estamos evacuando todos que pudermos, mas muitos ficaram para trás com os doentes demais para viajar. Nansen entre eles. Deus tem a piedade de todos nós. A grande geada está... Ah, tá. Nansen entre eles, né? Deus tem a piedade de nós. A grande geada está vindo. Devemos deixá-los entrar? 60 pessoas, 50 delas gravemente doentes, estarão em nossa cidade. Ok. Sejam todos bem-vindos. Aqui nós temos estrutura, mano. Aqui o barato é louco. Aí, ó. O que se aproxima? Senhor, agora vemos com clareza que os refugiados estão fugindo. A grande geada está vindo. Precisamos nos preparar. Nossos cientistas dizem que podem calcular a gravidade da tempestade através de observações. Eles só precisam de um ou dois dias para preparar seus instrumentos instalados no farol. Ok. E aqui agora aparece esse monte de local para pesquisar, né? Para ir dar uma olhada. Aconselho e sempre nos mais longe. Tá? Então, vamos pegar aqui o primeiro grupo aqui. Na verdade, eu tenho três grupos disponíveis para ir, né? Se eu for nos três aqui, eu vou pegar sobreviventes. Se achar sobreviventes, eu tenho que voltar. Tá? Então, de qualquer maneira, eu tenho que ir e voltar. Então, vamos colocar um para cada aqui, ó. Ok. Agora é uma parte que fica meio frenética, né? Porque tudo vai começando a acontecer de uma vez. E a gente já começa a se preparar para a geada. Tá vendo? O que se aproxima? Pesquise farol, lentes estereoscópicas. Vamos lá. Deixa eu abortar isso aqui. Exploração indústria. Aqui, ó. Farol, lentes estereoscópicas. Sem de madeira e sem de aço. Começar. Eu não sei se eu vou ter casa para todo mundo, mas eu acho que eu tenho sim. Ó, chegou mais gente, então vai caçar. Vai ficar enrolando na cidade, não. Ok. Estamos a menos 50. E agora... Daqui a pouquinho a gente vai para menos 70. Vai cair mais 2 graus. Mais 2 não, né? Mais 20 graus. Vai cair. 5 da manhã, o tempo para sozinho. Tenho 30 próteses disponíveis. Por enquanto, ninguém usou próteses ainda. Tá de boa. E o nível de comida crua continua subindo. Vamos fazer mais uma... Mais uma cozinha? Comida. Cozinha. Preciso cozinhar, né, mano? Vou preparar essas refeições. Vou fazer mais duas logo. Porque vai encher. Olha lá, encheu. Muita comida crua. Ó, avisando aqui que já tá cheio, ó. Vamos lá. Prepara comida. Prepara comida. Preciso de mais depósitos grandes. Ó, esperando lá. Já chegou um lá, ó. Sobreviventes. Explorar. Essas pessoas estão nas últimas. Apesar de terem se abrigado em uma fenda no gelo, muitos sofrem de queimaduras por frios severas e hipotermia. Você viu que tá uma desgraça só agora, né? Ainda podemos ajudá-los se os levarmos às pressas à nossa cidade. Eles não podem ficar por conta própria. Alguns mal conseguem falar. Ó, os batedores vão trazer os sobreviventes à cidade. São 12 pessoas e 7 crianças. Falar em crianças, eu tenho que dar uma olhada como é que estão as crianças na cidade, né? Eu tenho quantas crianças? Eu tenho 126 crianças. Farol, lentes estereoscópicas. Pesquisado. Vamos voltar aqui pro aquecimento. Vamos começar a pesquisar os calefatores agora. Não, vamos começar de cima pra baixo agora. É muito rápido essas pesquisas aqui. Eu tenho quantas crianças desabrigadas? Deixa eu ver aqui. Prepare-se para a tempestade. Senhor, os cientistas não conseguiram acreditar em seus olhos. Mas eles refizeram os cálculos duas, três vezes. Eles dizem que os ventos mais fortes da tempestade farão com que a temperatura caia além de qualquer coisa que já tenhamos visto antes. Caçar será impossível. As plantas nas estufas irão congelar. Todos que saíram da cidade irão perecer. Todos que saírem da cidade irão perecer. E nós também. Se não conseguimos aquecer as nossas casas adequadamente. Nós precisamos nos preparar. A esperança cai. Ou seja, as casas eu já estou preparado. Talvez eu precise só de mais casas. Mas eu quero ver quantas crianças estão fora de abrigo. Eu tenho 36 crianças fora de abrigo. Então a esperança caiu bastante. E aí aparecem várias quests aqui. Mas eu vou aproveitar para finalizar esse episódio por aqui. Porque senão vai ficar muito intenso esse episódio. E aí a gente continua daqui no próximo episódio. Então, beleza? O pessoal está indo lá buscar o restante dos sobreviventes. Vai chegar mais gente. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Quanto eu tenho de abrigo disponível. Aqui, ó. Condições de habitação. Eu tenho 81 vagas disponíveis. Pode entrar 81 pessoas ainda. Eu acho que é o suficiente. Acho que é o suficiente. Se precisar, talvez a gente faz mais uma ou duas casas. Sei lá. No máximo. Mas eu acho que é o suficiente por enquanto. Eu tenho bastante casa disponível. Todas são casas já com isolamento térmico. Já está tudo certinho, né? Ó, a temperatura está assim, ó. Muito bom. Né? Aqui eu não preciso... A temperatura é sempre amena nos caçadores. Então, tipo... Está sempre de boa. Lá nas pontas eu tenho o maquinário. Né? O maquinário... Ah, isso aqui está ligado por quê? Está gastando meu carvão à toa. Aí, beleza. Aqui também está ligado. Não sei por quê. Onde tem mais calefator ligado? Não, né? Aí, beleza. E aqui tem o calefator ligado, que é da siderúrgica avançada. Que não precisa também. Porque eu estou trabalhando lá com... Isso. Estou trabalhando com o automato lá. Beleza. Então, próximo episódio, o bicho pega, hein? A gente se vê lá. Valeu e... Valô! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho